Ele se foi O que de achos foi aquilo? Ai meu Deus, aquilo foi um OVNI Era mesmo um OVNI de verdade Ai meu Deus, meu Deus, um OVNI, um OVNI, um OVNI E pensar que eu jamais pensei que viria um OVNI de verdade É tão legal, um OVNI de verdade Ai, Hayley Deixando toda essa drama de lado O que acabou de acontecer com aquele OVNI? É quase como se aquele tal de X, sei lá o que Quisesse ser sugado por ele Se ao menos houvesse um jeito de descobrir o caminho que ele seguiu Um caminho, você diz? Não, não tem como Não, não tem como Aquele OVNI já era Sumiu Tchau, tchau Até nunca mais Hasta la vista Não, na verdade tem um jeito Sim, o jeito Essa piada não funciona em português Ah, não tem um jeito Não tem jeito Não tem jeito Ah, o que? Eu sou Hovernyan Hovernyan Ah Nate, você roubou minha fala Mas tudo bem Quanto tempo O que? Aquele OVNI voou para o mundo Yokai? Isso mesmo E há muitos Yokais da K-Net que estão falando que viram ele A maioria são residentes daquele certo lugar Ah, e onde é que seria esse certo lugar? Na metrópole do mundo Yokai A New Yokai City Hum Eu esperaria que aquele OVNI estivesse conectado com o Yokai Mas pensar que ele iria para a cidade De fato Eu tenho um mau pressentimento contra aquele OVNI Ah, que saudade de fazer a voz dele Quando eu li no K-Net A mesma coisa que todo mundo tinha visto Do OVNI do mundo humano Eu sabia que eu tinha que alertar ao Nate Então aqui estou eu Que demais Olá, Hovernyan Você lembra de mim? Você não fugiu do seu treinamento, não é? Nem se esqueceu da sua velha parceira, certo? Ah, Helia Mas que inesperado Desculpa, eu estou perdendo alguma coisa Helia, vocês dois se conhecem? Ah, nós temos uma história A minha história é maior com o Hovernyan Nem vem Deixa isso para outra hora Ah, é Aquele OVNI lá Nós não temos tempo a perder Vamos, é uma emergência Uma emergência? O que você quer dizer com uma emergência? Nenhum OVNI, Nate Dá só uma olhada nesse jornal Ai, meu Deus O que é isso? Parece que aquele OVNI está emitindo um raio misterioso E aqueles que ele acerta com esse raio Ficam com um terno preto Como é que é? Um terno preto? Querem para mim também Eu sou mordomo pelado Isso está acontecendo agora no mundo do Yokai Se não pararmos, aquele OVNI O mundo inteiro estará cheio de caras Vestindo terno, sei lá Não podemos deixar isso acontecer Nós temos que parar naquele OVNI É, nem falam Caras de terno Mas, como exatamente nós vamos para a nova Yokai City? Vocês não precisam se preocupar Eu tive uma ideia Primeiro vamos para a Yopo Então de lá nós podemos ir para a nova Yokai City Tá legal Nós vamos com você atrás daquele OVNI Nova Yokai City é Nova York City Cidade de Nova Yokai Cidade de Nova Yokai É esse é o tema Mlanner Mlanner Por mais inútil que seja a sua opinião Essas crianças não parecem estranhas para você Elas estão agindo como se estivessem falando com alguma coisa invisível Para dizer a verdade eu estou intrigado A conversa deles é na verdade algo que me interessou em particular Eles não param de mencionar o termo OVNI O que só pode significar Mlanner Não estou a gente Finalmente lançamos só umas criancinhas para ele Eles agora estão de olho na gente Mlanner Deixa eu te falar tudo que eu sei sobre Ah ele se foi Ah droga Pera será que o objetivo não é para cá é? Não Foi idiota achando que seria Ah cara eu adoro o Blanner Eu queria que ele fosse nosso amigo e nos ajudasse contra o mal Ele com certeza vai ter alguma participação no final mas É Enfim Já estamos no final O que eu estou falando? Falta dois capítulos contando com esse Então já estamos muito próximos do final desse jogo pessoal Enfim Vamos para a Yopo Assim que eu Calma lá Eu não lembro de ter um warp para a Yopo Embora eu tivesse ativado um Miracle Mas se pá eu ativei com a Hayley Oh shit Pera não lembro agora Ok eu não faço ideia de para onde foi o meu warp para a Yopo Então eu só vou pegar esse daqui Eu fiquei uns 3 minutos procurando, tentando trocar para a Hayley Eu não conseguia trocar para a Hayley Enfim Nós vamos para a Spine que é o mais próximo que a gente tem da fábrica de relógios E se o jogo está mandando a gente ir para a Yopo pela fábrica de relógios do Bob Então eu acho que realmente não tinha como a gente trocar para a Hayley Embora eu achasse que meu warp fosse com o Nate mesmo Mas se foi com a Hayley eu não sei Enfim Aí somos nós Demorou, foi difícil Não Nem tem cutscene Tem cutscene Vai ter cutscene Não vai Não vai ter cutscene Por que que o jogo me mandou vir para cá e depois ir para a Yopo Por que que não simplesmente me deixou ir para o Ah Entendi Teve cutscene sim Por isso eles restringiram o meu miracle Ah essa é a Yopo Inc então É a sua primeira vez vir aqui não é Buck Aqui não te faz ficar formigando o estômago de emoção Mas será que só saiu Desculpe mas precisamos ir à frente Tem uma coisa que eu tenho que discutir com o Mark O Mark Zuckerberg Aliás o Mark Yorkerberg Eu não lembro o nome dele Por que que o Steve Jobs ele está indo sozinho Bem talvez ele tenha ido ver o CEO então É melhor irmos para o escritório CEO Então vamos para lá Vamos fofocar de novo Meu Deus essas crianças Não param De seguir as pessoas Vocês não tem nada melhor para fazer What the hell cara Digo tá A gente tem que prosseguir com a história Mas de qualquer jeito Enfim É orca Eu tava certo Vamos lá é Steve Então O que houve hoje Mark A verdade é que Eu vim aqui pedir a sua ajuda Você sempre está bem informada Então com certeza você deve saber de alguma coisa Ele é uma orca Ele deve ser inteligente O que você pode me dizer sobre o OVNI Na Nova Cidade Yokai Ah eu poderia te dizer muito É uma história muito interessante De fato é Eu tô fazendo a melhor voz para os dois Droga De fato é Mas importante Eu preciso ir com essas crianças Até a cidade de Nova Yokai Oh Steve 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 Eu já entendi O que você está querendo Você quer usar O elevador privado da Yopo Então vai em frente Digo Está tudo bem por mim Eu sou só sabe O CEO Você certamente é Mark Muito obrigado Desculpa Eu não lembro a voz do Orc Bag Enfim Para ser honesto eu Sabia que você iria me pedir isso Então já preparei tudo para vocês Mas que incrível Esperado do gênio Mark Orc Bag Enfim Por que vocês não vão lá fora Para a entrada Eu já preparei a escolta Para vocês Que vai levá-los para a cidade de Nova Yokai Ele deve estar chegando em breve E por sinal Ele é um bom amigo meu Que o OVNI É Eu acho que vocês devem conhecê-lo Muito bem Quem é este cara Eu não faço ideia Que você está falhando Eu não conheço gente rica Então vocês vão ficar impressionados Quando vocês o encontrarem Nate Eu não aguento mais o suspense Vamos logo para a entrada É Por favor Eu também não aguento mais Caramba O Yokai que é amigo do Mark E A gente conhece ele Mano deve ser tipo Pô carinha Nate Deve ser tipo O Yokai é muito maneiro Sei lá O Hoover ainda não pode ser Faria sentido se fosse ele Talvez Ele é bem velho Então Enfim Não tem ninguém aqui Talvez o Mark Orkberg não tenha amigo De verdade Afinal Oh Imson Uau Uau Essa coisa não tem fim Mas que raio de celebridade Está dirigindo essa limusine Ou melhor Está andando nela Ai meu Deus E agora É agora Uau Hidabets Eu podia jurar Que ia ser o Yokai Incrível Impressionante Sei lá O Venoc A Cube Ou sei lá Até mesmo O Enma Podia ser o Enma Era muito difícil Mas podia ser o Enma Mas não Hidabets O Yokai é do nosso armário Ah não pessoal Eu vou levar ele para a nova cidade Yokai O que? O Hidabets O que você faz aqui? Hidabets Você é amigo do Mark Orkberg? Sim Eu e ele Somos no rank De 2% Dos Yokais Com mais renda Ele é um Ele é rico E Então Você vai nos levar Para a cidade de nova Yokai? Isso mesmo Ok então Valeu parceiro Mano Ele vive No nosso armário Ele é um morcego Que vive no armário Do Nate Como que ele pode ser rico Cara Hidabets Você tem muito para explicar Você me deve uma grana Cara Você está vivendo Na minha casa de graça Esse tempo inteiro Olha só essa animação Cara que legal Oh Wait Como que? Hum Parece que eles se foram Mas como que eles? Estão aqui na Yorpo Hum Eu achava que Nós iríamos encontrar Alguma coisa Seguindo aquelas crianças Mas Onde diabos Nós estamos? Nada faz sentido Por aqui Você sabe O que eu acho Ok Só uma vez na vida Por favor Eu não ligo Isso é loucura Hum O que eu penso É que Sabe Deixa pra lá O que? Espera Deixa pra lá Você nunca disse isso antes Quando ia contar As suas ideias Nós temos que pegar Aquelas crianças Afinal Pegá-las? Mas como? Folly Folly Não é óbvio Nós vamos andando É claro Eu te amo Brother Caramba E aqui estamos nós Na cidade de Nova Yokai Não é Cidade Nova Cidade Yokai Porque enfim É uma parada Pra New York City Enfim Essa cidade de Nova Yokai Ela é tão grande E animada Pode apostar Que sim Esse é o maior Melhor cidade do mundo Yokai Essa cidade É incrível Cheia de Yokais A minha curiosidade Está no pico A minha também Então Tem muitas coisas Pra ver por aqui Não é? Eu espero que não estejam Se esquecendo Que o nosso foco É o OVNI Ah, claro, claro Essa é a nossa prioridade Número 1 Relaxa Relaxa Tá legal então Eu vou estar Esperando na loja Da Yopo Por enquanto Se vocês descobrirem Alguma coisa Apenas me avisem Tudo bem Entendido Mr. Steve Mason Senhor Que? Ah, quer Então Vamos procurar Ah, tá legal Então Vamos dar uma volta Aqui pela cidade Cara Que legal Eu preferi o mundo Yokai antigo Pra ser bem sério Mas ele era menor Então talvez até eu entenda Enfim, o que é isso? Ah Vocês estão esperando Pelos yokais heróis Aparecerem também Aparecerem? Quê? Apenas Fãs de verdade Viriam pra cá Pra esperar Os yokais heróis Aparecerem Ah Não nós Eu já entendi Eu já entendi Vocês estão com vergonha De admitir Que são grandes Fãs Não é? Mesmo que eles Sejam heróis Que protegem A paz Da nova cidade Yokai Ah Não, não é isso Você tá nos ouvindo Afinal É natural Que vocês queiram Parar aqui Pra esperar Eles No lugar favorito Deles Então Qual é o seu time favorito? Super Seed Ou Tapest Storm? Ah Nate Eu não acho que Nós Vamos chegar a algum lugar Com isso Ah Também tem um lugar Com sushi bem ali Aquele é o lugar favorito Do Silver Line A.K.A. O líder da Super Seed E aqui é o lugar Que vende Temporar É o lugar favorito Da Little Chamber A líder Até pra ser Pride E Lee Tapest Storm Primeiro Desculpa Mas É claro que Vocês já sabem disso Vocês são super fãs Tipo eu Vocês são fãs Igual a mim Não há dúvida De que Nós estamos aqui Pela mesma razão E Eu tenho esperança De que Eu temo que eles Não vão vir hoje Na verdade Sinto muito Que pena Eu vou só esperar aqui De qualquer jeito E chorar Qual é desse cara? Ah Ele parece ser o tipo Que reclama Por tudo Então depois do nada Muda de atitude Igualzinho a ele Ah Igualzinho a mim? Como é que é? Quando foi que eu já agi assim? Ai Hayley 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 Enfim pessoal Eu vou ficar por aqui Nós já estamos com Um bom Uma boa progressão Aqui na história Nós estamos na cidade De Nova Yokai Eu estou muito ansioso Para explorar mais esse lugar E encontrar o OVNI Então nós vamos fazer isso No próximo episódio Mas por hora É só Eu quero agradecer Mais uma vez Ao Gasparer Por ser membro do canal Então se vocês quiserem Também ser membros Do canal nível Phantom Thief Para serem mencionados Em vídeo É só clicar no botão Seja membro E isso vai estar Me ajudando muito Ok Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu vejo vocês no Próximo? E é isso Até mais gente Eu caio esquisito Essa cidade vai ser uma loucura